O nosso agente de hoje está muitíssimo especial. Nossa entrevistada é uma mulher, uma guerreira, que foi um destaque nessas últimas eleições. Eu estou falando dela, da vereadora Miriam Martinez. Tudo bom, Miriam? Olá, Marcinho. É um prazer muito grande estar aqui na LFTV. Muita gratidão por esse convite. Me conte, quem é Miriam Martinez? Miriam Martinez. Chegou aqui adolescente na Bahia. E tenho 40 anos aqui em Lauro de Freitas. Trouxe meus filhos ainda pequenos para Lauro de Freitas. Muito envolvida com a igreja católica, com o social. Fui microempresária de Lauro de Freitas. Tive a primeira livraria, papelaria em Lauro de Freitas. Comprar a figurinha lá com o tininho. Tive a banca de revista em Lauro de Freitas. Então, criei meus filhos aqui em Lauro de Freitas. Com 40 anos de idade eu voltei a estudar. Imagine, com 40 anos. Sempre gostei da saúde pública. Eu com apenas 18 anos, eu era estudantadora cirúrgica. Eu era muito fascinada pela saúde. E aí com 40 anos eu venho, volto a estudar e opto por administração hospitalar. Foi logo na chegada da Unibaria, aqui em Lauro de Freitas. E como administradora hospitalar, fui me profissionalizando, fazendo curso de especialização, pós-graduação. E aí cheguei a ser coordenadora de saúde pública aqui em Lauro de Freitas. E como coordenadora de saúde pública, adentrei em todas as comunidades, em todas as unidades de saúde. Fui gestora, literalmente gestora de saúde pública, principalmente PSF, Programa de Saúde da Família. E me cantei mais ainda com a saúde. E aí, quando chega em 2011, eu recebo um convite para ser candidata à vereadora. Foi aí que eu me despertei, até então não me despertava. Mas você sempre teve essa coisa de trabalhar pelo social? Sempre. Com a comunidade, eu lhe acompanho dentro da igreja católica. E sei bem, eu uso sobre a sua caminhada, a árdua caminhada. E eu acho que esse convite saiu daí, Sabrina Marcinho. Porque eu, enquanto gestora de saúde, adentrei muito nas comunidades e vivenci muito o sofrimento de muita gente. E ajudando da maneira que eu podia. E como social, pela igreja, também me juntou uma coisa com a outra. Por eu fazer também um trabalho social, trabalhar com a juventude, trabalhar com o idoso. Ser palestrante de quantos casais com o Cris, palestrante de noivos. Para ser assim muito mais conhecida e ajudar muita gente. Eu acho que isso me levou a esse convite. Para ser vereadora daqui do município de Laude Freitas. E aí, esse mandato de vereadora, como é que dá? Pois então, aí quando foi em 2012 eu venho pelo partido, pela primeira vez. E eu quero ressaltar que eu nunca me envolvi com política, não fui de partido nenhum, nunca me filiei em nada. Mas por esse convite vim constantemente, eu terminei chegando a 2012 participando de um partido. E fui candidata, não ganhei. Mas fiquei como suplente. A quarta mais votada do partido da época. E eu disse, olha, Deus quer alguma coisa de mim. Eu agora vou trabalhar para ser uma vereadora. Em 2016 eu venho para um partido do PSD e sou a mais bem votada do partido. E quando eu adentro na Câmara, eu começo a fazer aquilo tudo que eu já fazia antes. Agora com mais responsabilidade. Com compromisso de ajudar meu próximo. E é nesse caminho que eu sigo a minha vereança. Em um ano e meio, aquele trabalho reconhecido, aquele trabalho bonito. Onde eu vou, onde eu ajudo. Tem muitos desafios, né? Muitos desafios. Porque assim, quando você só trabalha com social, você muitas vezes sente potente. Porque você precisa ajudar mais ainda. E você precisa... É desigualdade na imensa. É muita desigualdade. E você sofre com isso. E eu, enquanto vereadora, eu consigo ter um olhar diferenciado. Eu consigo ter uma resposta mais imediata. Então, é esse o caminho que eu faço enquanto vereadora do meu município. Trabalho com amor, com prazer. Aí uma amiga minha, que é médica, me diz assim. Mas, Miriam, não vai ser vereadora não, Miriam. Eu disse, minha doutora, se a gente não tentar ajudar nosso próximo mais do que a gente ajuda, como é que eu não vou tentar? Eu vou tentar. E eu digo a você, estou muito feliz. Porque a resposta nas comunidades é muito afetuosa. E esse caminho foi abrindo portas. E você teve, assim, a coragem imensa de se jogar com responsabilidade como deputada federal de Láudio Freitas. E, sem dúvida, a força de estar aqui dentro dessas eleições, né? Como foi essa experiência? É fantástica. Foi muito boa a experiência. Com 45 dias, esse convite veio. Eu aceitei com muita gratidão. Porque era uma oportunidade de eu sentir de perto esse trabalho. O que é ser candidata a deputada federal. E eu saí em todas as comunidades. Se eu já trabalhava com amor, pensa que eu trabalhei dobrado. Rapaz, foi lindo demais. Adentrei em todas as comunidades. Foram 45 dias de muito trabalho. De manhã, de tarde e de noite. Eu saí de casa às 5 horas da manhã, chegava às 11 da noite. Acredite. Minha felicidade é que eu tenho uma família fantástica. E aqui, minha gratidão é essa grande família. E quando você chega em casa, você tem aquela família esperando na mesa para contar o resultado do seu dia. Foi fantástico. E Miriam assim, antes de entrar na política, ela já era uma correria. Eu conversava com o Tininho, que é o esposo dela. Miriam não para, Miriam não para, Miriam não para. E agora na política mesmo, Miriam é uma correria. Eu queria até falar de Tininho. Eu tenho 38 anos casada com o Tininho. Pense, meu primeiro namorado. Meu primeiro namorado, Marcinho. Ele tinha 38 anos casada com o Tininho. E me deu três filhos maravilhosos, parceiros. São meus parceiros, meus filhos. Minha família, na verdade, é meu alicerce, é meu porto seguro. É a base, né? E o seu partido, o PSD? O seu partido é um partido que vem crescendo na Bahia, se solidificando. O que você tem de ser o seu partido? Olha, quando eu fui convidada por alguns partidos, eu analisei muito o PSD nesses últimos anos. E quando eu chego para o PSD em 2015, foi em 2015 que eu fui para o PSD. Eu fui já com o pé no chão, segura, com o nosso senador Talincal, o nosso presidente nacional do partido, o estadual, o presidente estadual. Conheci de perto, conheci a sua história. E aí, eu entrei já com o pé no chão. Fico muito feliz da recepção que eu tive, do acolhimento que eu tive, e da responsabilidade de representar o PSD agora aqui, como candidata a deputada federal. E a sua parceria com Mirela, que foi eleita, né? Deputada dela. Como é essa parceria? Olha, eu conheci Mirela em 2014, quando eu a apoiei para deputada estadual. Eu queria apoiar uma mulher. Na verdade, eu apoiei as duas mulheres que eu apoiei. E me afinei mais ainda com Mirela, de 2014 para cá. E a cada dia que passa, eu admirava mais ainda o seu trabalho como vereadora. E essa parceria nossa agora, veio fortalecer aquilo que eu já vinha sendo construído. Uma mulher responsável, uma mulher de palavra, uma mulher que ama laudo de freita, uma mulher que gosta de trabalhar e dá resposta. Ela olha nos seus olhos. Então, isso me fascinou. E essa caminhada junta agora, os 45 dias, veio fortalecer mais ainda. Juntamente com a sigla, o Expresso MM. O Expresso MM veio para ficar. Estamos juntas nessa. E eu tenho certeza que o MM fortalecer mais ainda. Mas o seu partido também tem outros quadros também, né? Ah, não. Eu quero até ressaltar aqui a grandiosidade de quadros, de pessoas, figuras que fazem parte da nossa gestão, que fazem parte do nosso contexto político, né? São nomes fortes. E que fazem a diferença também aqui lá de Freitas. Além de você ter gente interessante dentro da política, mas também tem na parte de gestão. Na parte da gestão aqui, temos nomes que estão fazendo um excelente trabalho. E isso fortalece muito mais o nosso partido aqui no município de Alde Freitas. Pois é, então, para a gente terminar a nossa entrevista, o que Miriam tem a dizer para a nossa comunidade? Então, gente, um agradecimento profundo a todos vocês, a todos que acreditaram na mulher, a todos que acreditaram no novo, nesse processo político que a gente está vivendo. É muito difícil. O voto foi um voto conquistado, um voto do toque, um voto do acreditar. E isso é a resposta dos 4.330 votos que eu tive, foi uma resposta de um trabalho que a vereadora vem fazendo no nosso município de Alde Freitas. E aqui eu deixo. Estamos chegando agora no processo final da política. Dormiu agora no dia 28, é o dia do nosso bater o martelo, quem é o nosso presidente. Vote com consciência, vote certo, analise os candidatos. Não vamos voltar ao retrocesso do nosso Brasil. Fica aí essa dica. Um bom dia e obrigada a todos. Valeu, gente. O nosso agente se despede aqui. Miriam Martinez é gente da gente, é nossa gente. Até o próximo programa. Fiquem com Deus e vem comigo. Fiquem com Deus e vem comigo.